Eu passei no concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. A partir daí, eu ingressei na formação do Oficial Combatente de Carreira. Então, um ano. Essa formação é um ano na SPCEX e quatro anos na Academia Militar das Águas Negras. Então, foram cinco anos. É uma faculdade. A gente se forma, e quem se forma na AMAM, ele sai bacharel em ciências militares e em administração. Então, tem esse detalhe aqui. Existem também as escolas de formação de sargentos, por exemplo, a ESA, Escola de Sargento das Armas, a EAR, onde a formação é menor. Ela é a formação de mais ou menos dois anos. Então, foram cinco anos, José, que eu passei longe da minha família. Quando que eu vi a minha família? Somente nas férias. Então, é uma dificuldade que nós, nordestinos, temos ao ingressar em uma escola de formação militar. Porque as escolas de formação, no caso, elas estão todas localizadas lá na região sudeste. As escolas de formação das Forças Armadas. Então, eu passei um ano em Campinas e quatro anos em Resende, no interior do Rio de Janeiro. E eu não tinha condição financeira de ficar indo para casa todo feriado. Eu ia para casa no meio do ano, no recesso escolar, que normalmente dura 15 dias, e no final do ano nas férias, que normalmente dura ali entre 25 e 35 dias. Então, é muito difícil você ficar longe da sua família. É uma coisa assim, eu acho que os piores momentos da minha formação, e os melhores, foram em aeroporto. Então, o momento, e ainda mais no meu caso. Por quê? A minha família era a minha mãe, a minha avó e a minha irmã. Somente mulheres. Então, eu tinha, e tenho até hoje na minha cabeça, que eu sou o homem da casa, o homem da família. Eu tinha aquela coisa de, caramba, se acontecer alguma coisa com a minha mãe, com a minha irmã, com a minha avó, eu vou estar longe. Eu não vou poder ajudar elas. Então, eu tinha toda essa questão na minha cabeça, e isso pesava muito, principalmente nesse... Cara, os piores momentos eram quando eu deixava a minha família no aeroporto e ia para a sala de embarque. Nesse momento, era horrível. Era os piores momentos da minha formação. Só que ali, normalmente, eu encontrava outros alunos que moravam ali no Recife e também estavam indo no mesmo voo que eu. E ali, meio que a gente entrava, cara, quando a gente chega na escola, a gente meio que entra num universo paralelo. Você meio que... A rotina faz com que você meio que não pense tanto na distância. Mas é algo ruim, é algo difícil. Antes de mim, nas décadas anteriores, o pessoal fala que o cadete, quando queria ligar para a família, ele tinha que andar um quilômetro, sair da mão, ir lá no orelhão, ligar para a família, enfrentar fila. Então, na minha época, no período 2010, 2014, já era um pouco melhor. Eu já podia ligar para a minha família, diariamente eu ligava. E hoje em dia está bem mais fácil. A gente tem WhatsApp, a gente tem ferramentas como o Meet, onde você consegue ter uma proximidade maior com a sua família. Mas, sim, é algo doloroso, mas é algo que você se acostuma. A minha mãe, a pessoa que mais me apoiou em tudo na minha vida, ela tem uma frase, que ela costuma dizer que é o seguinte, o navio é feito no porto, mas ele não é feito para ficar no porto, ele é feito para navegar. E se eu quisesse ajudar a minha família, eu não ia conseguir se eu ficasse em Caruaru. Se eu ficasse em Caruaru, o máximo que eu ia conseguir era trabalhar em uma loja, ou ter um emprego, ser um assalariado, ou, enfim, eu não ia conseguir dar um grande salto como o que a carreira militar me permitiu. Então, eu precisava fazer esse sacrifício. Agora, que dói, dói. É ruim, mas vale muito a pena.